Fala galera, beleza? Então vamos dar continuidade às nossas vídeo-aulas, tá? Hoje eu vou estar usando aqui um quadro, né, de nos problemas técnicos, não devo fazer nos slides. Não tem problema, né? O conteúdo é bem tranquilo, é curtinho, dá pra gente fazer aqui. Então aqui, vamos continuar lá na unidade 8, a página 57, então volume do cilindro. Então nós vimos na aula anterior lá no paralelepípedo. A ideia é a mesma, gente, o volume. O cilindro, assim como o paralelepípedo, onde a base era o retângulo, a base inferior, ou seja, a base de baixo do paralelepípedo, e a base de cima são iguais, na mesma área. Então a gente consegue determinar o volume do paralelepípedo a partir da multiplicação da área da base vezes a altura. Do cilindro é a mesma coisa, a mesma ideia, tá? A única diferença é que a base é uma circunferência, tá? Eu tenho uma circunferência aqui, tá? É a única diferença disso daí, tá? E a base é um círculo aqui, ó. Ou seja, isso aqui é a base inferior e a base superior é a mesma, tá? Então, para determinar o volume do cilindro, passa a gente determinar a área da base, tá? E multiplicar pela altura, assim como a gente faz no paralelepípedo, tá? Então, a área da base, mas é o que é... a gente tem que lembrar do círculo aqui, ó, como é que eu determino a área dessa base, dessa circunferência aqui, ó, né? Então, a área da base é π vezes o r ao quadrado. Lembrando que o π, para cá, como sempre, gente, em alguns probleminhas lá, ele vai dar o valor. Mas se não der, você tem que lembrar lá que sempre que eu assisto aqui, ó, 3,14, tá? Então, π sempre vai ter esse valor numérico aqui de 3,14 para cálculos, né? E o r, então πr ao quadrado, o r é o raio. Então, como a base é circular aqui, ó, eu tenho um raio que vai no centro e na extremidade, ó, tá? Eu chamo aqui de r, ó, que é o raio, ó, o raio ali dessa circunferência. Beleza que a gente está para determinar o volume, ó, né? Onde o AB é a área da base, o H vai ser a altura, então o volume do cilindro é dado por a área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base é isso aqui, ó, πr ao quadrado, tá? Então, você tem que saber o volume do π e saber o raio. Se ele tiver um raio, eu tenho que determinar o volume, tá? Caso ele dê um diâmetro, então você pega o diâmetro e divide por 2, porque o raio é duas vezes o diâmetro, né? O diâmetro seria a distância aqui, ó, tá? Seria dois raios, ó, tem que ter o centro e o centro da extremidade, então são dois raios, é duas vezes o raio do diâmetro. Então, eu tenho um exemplo aqui de um cilindro, ó, onde tem um raio que mede 3 centímetros e uma altura 5 centímetros. Então, vamos determinar o volume desse cilindro aí. Tranquilo, né? Volume é o quê? O cilindro é a área da base vezes a altura, e a área da base é πr ao quadrado, ó. Então, a gente pode escrever essa fórmula assim, ó, volume do cilindro é igual à área da base, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, ó, não, a área da base, né? Foi dado o raio, então é só a gente substituir lá e sabemos que o π vai de 3,14, ó, tá? Então, a gente só substitui aqui, ó, então o volume do cilindro é π, 3,14, vezes o raio, o raio é 3, tá? Então, coloca lá 3 ao quadrado vezes, qual que é a altura? 5, então a gente coloca o 5 lá. Precisa, gente, a gente só tem que identificar os elementos ali do cilindro pra poder colocar ali e fazer o produto. Lembrando, eu tenho uma potência que eu tenho aqui na minha primeira potência, ó, 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9. Então, aqui, ó, volume é igual a 3,14 vezes 9, vezes 5. Aí, isso é feito a multiplicação, tá? Aí, a ordem que você escolhe, 5 vezes 9, depois multiplica 3,14, depois multiplica por 5, né? Daí, a ordem dos fatores, eu vou alterar o resultado. Então, multiplica aqui primeiro, ó, 3,14 vezes 9, ó, vou colocar aqui embaixo, ó, volume é igual, 3,14 vezes 9, vai dar 28,26, 28,26 vezes 5, tá? Lógico, dê uma conferida lá, né, que vocês façam uma pontinha lá, vê se eu acertei, se eu não acertei, depois vocês me corrigem, beleza? E agora, ficou 28,26 vezes 5, vai dar 141,3. 141,3. Unidade medida, ó, está em centímetros e como é volume, então, em centímetros cúbicos. Então, centímetros cúbicos. Então, o volume desse cilindro ali, de raio 3, né, é igual a 141,3 centímetros cúbicos. Tranquilo, gente? Então, o volume do cilindro é isso, tá? É só determinar a área da base, né, lembrando lá das aulas anteriores, a área da base πr² e multiplicar pela sua altura, né? Caso dê um diâmetro, basta dividir por dois que você vai ter um raio. Tranquilo, gente? Vou preenchendo lá, postulado, já podem fazer alguns exercícios que a gente vai corrigir na sequência. Beleza, galera? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!